Oi, pessoal! Vai na Fé também entrou na Trend e aceitou o desafio de divulgar as maneiras de doar pro Criança Esperança. Dançando! A galera de Amor Perfeito já entregou tudo e nós não vamos ficar pra trás. Até porque dançar é com a gente mesmo. A família vai na fé mandou muito e agora eu quero ver o elenco de Terra e Paixão aceitar esse desafio. E você aí de casa também pode participar fazendo seu vídeo e doando. Pra doar, ligue 0500-2023-007 pra doar R$ 7,00. 0500-2023-020 pra doar R$ 20,00. 0500-2023-040 pra doar R$ 40,00. Também dá pra doar usando a chave Pix, esperanca.unesco.org, sem cedilha. E dá pra doar pelo site criancasperanca.com.br a partir de R$ 1,00. Criança Esperança. A sua esperança transforma vidas.